E aí, loucão? Hum... Nossa... Dois... Sem noção mesmo, né? Não... 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 Fala, galera. Pra você que é o Guilherme Zero de Atozzi. Bem, galera da Guilherme Zero de Atozzi. Bem, galera da Guilherme Zero de Atozzi. Vlog... Vlog, vlog. Esse Vlog eu vou trazer pra vocês no assunto sobre... é é por super então nesse vagão então nesse vagão vamos falar sobre batman x superman ou melhor batman x superman batman x superman esse filme foi tanto quanto clichê você não sabe é clichê então é pesquisar o que digitar sobre o clichê tipo aquela cena do filme que sempre a gente sabe que vai acontecer bosta e da bosta e falar o cara tem uma raquel né você tá vendo que a mulher maravilha totalmente a mulher maravilha toda a escada com ele aí ele tem ele que hackear ele tá infiltrado lá na festa assim tudo tá ligado aí pode um negocinho vai ver também quando ele tira isso é muito louco então mano isso é clichê sabe que ela vai pegar e não sabe tudo e tal e tal e cozinhe o clichê muito isso a reação quando assiste a cena que enxergar o cara ai meu Deus do céu será sabe que ela vai lá se for eu vou cantar me dar uma mas o melhor foi o final que não foi nem um pouco clichê, né? mas o final foi zica e tipo, você pensa que vai ter aquela battle o filme inteiro dele com o superman muito loucão, galera aí sabe que tem uma luta de... no filme uma luta de 10 minutos que ele quase morre quem quase morre eu sei que o filme é zica o filme é 2 horas e 40 mais ou menos 2 horas e 40 de pura enrolação o filme... purinho, purinho, filme purinho do meu lado o filme tinha fora o filme tinha fora não encerro o filme enrola as horas e... umas 2 horas de pura historinha sem hatinho que interesse aí no final tem uma brigada de 20 minutos não, 10 aí depois tem o fato da ponta bichão de bichão tipo, agora eu falo o final o final é tipo assim, ó eu vou ensinar como foi o final do filme foi assim, ó ah, como é que foi o final? finge que isso aqui, ó deixa eu rasgar isso aqui rapidão finge que isso aqui seja terra e eu esteja dentro de um caixão é isso o final realmente o filme foi esse uma fightzinha no final fightzinha no final e o superman é... tem o superman no caixão aí aí nossa, cara, eu tô parecendo o Chaves assim mano, eu tô parecendo o Chaves assim o Chaves esse foi o vídeo deixa eu deixar o like para ficar legal inscreve-se no canal para ficar legal também gostei do vídeo? eu gostei haha se eu deixar o vídeo deixa eu deixar o like e se inscreve no canal para ficar legal então vai, eu falo blulu aeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee